Pessoal, a minha intuição me diz que nós estamos diante de um caso 100% bruxesco. Preparem-se! Eu acho que ligou. Os detetives do Prédio Azul estão de volta para as telonas dos cinemas. Mistério! Magia! E armadura! Nós fomos selecionados, a nossa banda foi chamada pro teste. Nós vamos ficar famosos! Muito famosos! E se vocês querem ser selecionados, é melhor vocês contarem com alguém que tenha algum talento. Fala sério, você canta mal pra caramba. Como é que é? Que tolice dizer não pra Berenice. Eles não estão na lista. Tchauzinho, adeus, tudo de bom. Só os sortudos vão para a segunda etapa. Legal! Não é mesmo o mínimo. Minha santinha do céu! Cadê todo mundo? Será que era tudo falso? Expo bruxo. Mas o que é que houve? É a Berenice. Foi sequestrada. Ela foi fazer um teste com o produtor musical. É máximo. Máximo e mínima? Isso! Mas esses bruxos são perigosíssimos. Então a senhora fala pra gente onde fica essa tal de Expo bruxo que a gente vai pra lá correndo. É lá na Itália. Itália! Vem aí, um filme para você e toda a sua família se aventurarem nessas férias. Detentíveis do Prado Azul! Cada vez em vez em quando eles vão investigar. Olha só, pessoal. Os telhados. Símbolos mágicos. Pois nenhum mistério é difícil para os DPA. É aqui mesmo. Expo bruxo, o pé favorito. Só tome cuidado com as bruxas e as amadinhas. Esse lugar é de bruxaria pura. Tem um cheiro de feitinho, ó. Preciso da ajuda de vocês. Seu tempo acabou, Márcio. A gente precisa ajudar a Berenice. Fala comigo, fala comigo! DPA 2, o mistério italiano. Comodoro, peperoni, que pepino. Breve nos cinemas.